Fala galera, ele é o Alto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal, se você não é inscrito aí, cara, já se inscreva, já deixa seu like também, já comenta, já compartilha aí pra ajudar o canal, beleza? Então galera, fazendo um vídeo hoje pra vocês, pra mostrar uma situação que tá acontecendo com o meu golzinho aqui, né? Já tinha acontecido esses dias que eu já pensei em levar pra arrumar, né? Mas agora, conforme eu fui andando mais, eu fui percebendo, que não sei se é só a parte do triangulador, o que eu ia fazer? Eu ia levar o golzinho, né? Porque desde quando eu peguei esse carro, eu acho que nunca foi feito de trocar o óleo ali da caixa de câmbio, entendeu? Eu ia levar lá pra trocar, entendeu? Só que agora que eu dei esse problema no triangulador, eu acredito, eu também já vou levar pra fazer tudo de uma vez só, entendeu? O que que acontece? A hora que eu engato a ré e tento sair com o carro um pouquinho rápido, até vou fazer pra vocês, mostrar aqui no vídeo, né? Engatando a ré e tentar sair um pouquinho mais rápido, ele meio que dá um soco, eu não sei se é alguma coisa ali do câmbio que tá solto, é somente a parte do triangulador. Acredito eu que não seja, por isso eu tenho que levar, né? Pra poder dar uma verificada nisso aí. Também vou mostrar, aproveitando aqui também, né? Vou abrir o capô e mostrar pra vocês ali o óleo da caixa de câmbio, como tá vazando, cara do céu! Esses dias eu tinha visto isso, acabei esquecendo, né? Fui fazer as partes das rodas, comprei as rodas, comprei os pneus, comprei ali, fiz a manutenção do carburador, né? E isso eu acabei deixando, agora que voltou a me incomodar. Então, vou mostrar pra vocês aqui, eu dando a ré, esse probleminha, acontece só se eu soltar muito rápido. Se vocês souberem também o que pode ser, se é somente o triangulador, ou já alguma coisa da caixa de câmbio já indo pra fita, né? Comenta aí, galera, me dê a sua opinião, entendeu? Se eu for pra frente, engatar primeiro e acelerar rápido, não acontece, é somente a ré. Eu engato a ré e dou uma aceleradinha um pouco rápido, ele dá um make, um soco, vou ver se eu consigo gravar pra vocês, pegando esse soco, o barulho que faz. Daí eu também não sei se é normal, porque engatando a ré e saindo devagarzinho, né? Não tem nenhum problema, entendeu? Então, o que eu ia fazer? Eu já ia levar ali pra trocar o óleo da caixa de câmbio, que eu acho que nunca trocou esse óleo, deve ser. Deu do que nesse carro, que eu acho que foi feito, nunca foi mexido, porque eu vejo que tá bastante vazamento nele ali e é uma coisa que eu ia fazer, acabei não fazendo, deixando, deixando, deixando e acabei esquecendo e agora tá me incomodando. Então é isso aí, galera, essa visão eu vou passar pra vocês, né? Você acha que ter um golzinho quadrado é só alegria, que não vai ter gasto, não vai ter nada? Acontece, gasta também o carrinho, galera. Mais pra frente eu quero ver se eu faço um vídeo pra vocês falando, né? De quanto que eu já gastei no carro. Eu não sei se eu vou conseguir ter todos os dados, todos os valores que eu já gastei. Mas, se pôr na ponta do lápis, acho que dava pra comprar outro golzinho, cara. Desde que eu peguei o carro, né? Três anos atrás, tudo que eu gastei no carro, se eu tivesse juntado, acho que dá pra comprar outro golzinho. Beleza? Vou mostrar pra vocês então aqui, ainda tá na regra, acontecendo esse problema. E também vou abrir o capô e mostrar pra vocês lá. Então, galera, só não reparem na sujeira aqui do golzinho, galera. Tem que pegar e dar uma limpada nele aqui por dentro, dá uma geral, né? Essa semana eu não tive tempo, vou pegar e ver se faço no final de semana. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui a manopla dele, tá bem mole, né? Então, eu sei que a hora que eu tava engatando a segunda marcha, tava meio ruim. Então, isso já, por experiência própria, já aconteceu comigo. Eu sei que é do trambulador, né? Ele tá ficando dando um BO ali já. Mas, vou tentar gravar pra vocês aqui agora. A hora que eu engatar, ré e soltar rápido. Ver se vocês vão escutar o barulho e o tranco que ele faz. Dentro do carro, eu consigo perceber bem. Não sei se vocês vão conseguir identificar aqui no vídeo, ó. Engatei a ré. Olha o tranco que ele faz. Aí, isso aqui, ó. Ó, agora se eu sair devagarzinho com ele, ó. Tá descida, eu saio devagarzinho com ele, ó. Não faz nada, ó. Só tentar sair rápido, ó. Soltar rápido a embreagem, ó. Sabe que isso é só trambulador, galera? É a parte do câmbio já que tá dando ruim já da caixa. Vocês vão engatar a primeira aqui agora, ó. A primeira, ó. Não faz. Devagarzinho também, ó. De boa, não acontece nada. De novo, eu consigo pegar pra vocês poderem ver, ó. Engatei a ré. Ó. Soltar rápido o carro. Engatar rápido a ré. Já dá esse soco aqui. Será que é normal, galera? Eu não sei. Porque devagarzinho, ó. Não acontece. Me dê a opinião de vocês aí. Vocês acham que é normal isso? Acontece mesmo com golzinho quadrado? Tá normal esse carro dessa forma? Já tá me preocupando. Aconteceu isso. Esses dias eu tava dando ré no carro aqui. Saindo de casa. Ó. E eu percebi que aconteceu isso. E não tava fazendo isso antes. Ou fazia e eu nunca percebi. Ó. Já tá a segunda, ó. Parado até que ele vai. Agora andando com o carro. Ele tá meio que ruim, ó. Ó. De boa. Agora, de novo, ó. Ó. Agora foi mais forte, ó. E isso acontece também quando eu tô andando com o carro que eu percebi. Vou passar a lombada. Tô em alta velocidade. E vou chegar na lombada e vou... Alta velocidade não, né? Velocidade até que considerável. Pra vir ali. E eu vou na lombada. Eu reduzo a marcha. E solto ele. Ele meio que dá esse tranco. Entendeu, galera? Tem vídeos que eu tenho que levar pra... Pra... Pra arrumar. Agora vou abrir ali o capô e mostrar pra vocês. Ver se eu consigo pegar bem certinho ali a caixa de câmbio. Pra você ver como tá vazando bastante óleo, cara. Então acho que é isso. Tem que dar uma verificada também. Beleza? Então, galera. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Mas olha ali como que tá vazando bastante óleo ali nessa caixa de câmbio aqui, ó. Tá vazando pra caramba, cara. Entendeu? Aí não sei se vocês estão conseguindo acompanhar mesmo. Tô com a mão aqui, galera. Se tiver tremendo a imagem, vai dar minha mão mesmo. Entendeu? Então o que que eu vou fazer? Eu tenho que levar pra ver isso aqui. Esse vazamento, né? Trocar esse óleo que tá ali dentro, né? Provavelmente já virou uma pasta, na verdade. Acho que nem óleo existe mais. E daí eu peguei esse carro. Uma das coisas que eu ia fazer, acabei não fazendo. Acabou ficando, passando o tempo, né? Eu vou estar dando essas probleminhas. Eu não sei se aquilo ali da ré é pra relação a caixa de câmbio por causa de óleo, alguma coisa assim. Ou é somente o tribulador também, né? Tem que levar na mecânica pra dar uma olhada. A ver se eu consigo levar essa semana pra ver como é que ficar. E faço o vídeo pra vocês também falando quanto que eu gastei e como que ficou, ficou bom o resultado. Beleza? Então, valeu, galera. Muito obrigado. Se você não é inscrito, já se inscreva. Comenta aí também. Deixe seu comentário. Deixe seu like aí. Valeu? Falou até mais. Tchau, tchau.